Happy Hour especial de Natal, cabana, choperia e espaço gourmet, de segunda a quarta, das 16h às 19h, quinta natalina, das 12h às 17h, sexta, sábado e domingo, das 14h às 18h, chope e caneca, R$ 1,99, carne de sol, R$ 29,99, cabana, choperia e espaço gourmet, fica no posto Shell, próximo ao Águas Lindas Shop. E aí